Olá, gente, me chamo Dayana, sou juíza do trabalho do TRT da sétima região, Ceará, também sou coordenadora da comissão de incentivo à participação institucional feminina do TRT do Ceará. Nós, da Justiça do Trabalho, estamos entrando em parceria com o Ministério Público Estadual e também o Ministério Público do Trabalho, que vai entrar também junto conosco, num projeto que já existe no Ministério Público Estadual, chamado Dialogando nas Empresas. Com esse projeto, os promotores de justiça vão até as empresas, conversam com os trabalhadores, esclarecem as dúvidas dos trabalhadores quanto à violência doméstica, falam sobre como evitar, como não combater, a importância de um homem se conscientizar, expandir a sua consciência para dirimir, para combater, para evitar, para acabar com essa prática ilícita. E aí nós do TRT da sétima, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, resolvemos que vamos aderir a esse projeto e vamos também começar a ir até onde o povo está, né? Juízes e procuradores do trabalho, juízes do trabalho, procuradores do trabalho, comparecerem nas empresas e conversarem com as pessoas, isso nas empresas, obviamente, que voluntariamente queiram, né? E conversarem com as pessoas, com os trabalhadores, para prestar esse serviço social, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.